Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá! Após a instalação do AirMedia, vocês vão se deparar com esta tela aqui, tá? O que a gente vai fazer nesta aula? Nesta aula eu vou explicar para vocês como que funciona o aplicativo do AirMedia. Esse aplicativo é o aplicativo que vai rodar o nosso exemplo do curso, tá? Ele vai aparecer aqui e em cima disso a gente vai poder usufruir da realidade aumentada através do aplicativo. Bom, vamos lá! Olha só, uma das coisas aqui, em cima à esquerda, quando a gente clica, ele vai abrir aqui, projetos. Projetos que estão na nuvem, projetos que estão em device, ou seja, projetos que estão salvos no seu celular. E projetos que se encontram próximo de você, tá? O importante aqui para a gente é em cloud ou device. Device, por exemplo, quando eu clicar aqui em device, ele vai mostrar aqui, olha, no seu celular, no caso no meu, projetos de realidade aumentada que eu salvei já no aplicativo, no celular. Por quê? Porque fica tudo muito mais rápido. Então, você faz o download da aplicação uma vez só e quando você for usar, basta você selecionar e ele não vai demorar para baixar para depois acontecer, tá? Então, aqui pode ficar os seus exemplos favoritos. Agora, aqui, eu vou clicar em cloud e em cloud ele vai voltar para a tela inicial. O que nós temos aqui na tela inicial? Aqui a gente tem, em cima, feature, que seria os destaques. Então, tem vários projetos de realidade aumentada, inclusive esse rádio que foi um projeto que eu fiz aqui na Arquiteta. E aqui a gente tem, subindo, olha só, as categorias, ó, Arquitetura, Engenharia, tá? Temos aqui Artes, Carros, Veículos. Nós temos uma série de RAs aqui pronto para ser usado. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Alguns deles, por exemplo, o rádio aqui, olha só. No lado esquerdo, onde está escrito o nome do rádio, ele tem uma figurinha da montanha, é uma figura. E, por exemplo, aqui no Mars, Perseverance, ele tem esse ícone 3D. Aqui também, ó, em San Giusto. Qual é a diferença? Isso é importante. Alguns celulares não vão permitir que você use a opção 3D. A opção 3D, ela mostra a realidade aumentada sem a necessidade de uma figura, né? De uma logomaca, que no nosso caso, né? No nosso mini curso aqui, nós vamos usar o logo da própria mídia para poder abrir aquela maquete, tá? Porém, você pode escolher a opção de, não necessidade de você abrir em cima de uma imagem, tá? De um desenho, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar alguma coisa bem simples aqui para mostrar para vocês, ó. Para vocês verem como funciona a questão do 3D. Então, olha, esse teapot aqui, ó, eu vou clicar nele. Essa parte de colocar uma descrição também nós vamos colocar, fica bem organizadinho. E nesse caso, o que acontece? Eu já salvei ele. Ele já está no meu celular. Se não tivesse, onde está escrito Remove, estaria Download. Download, eu sugiro que vocês sempre façam download. Por quê? Porque fica mais fácil aqui, nesse exemplo, por exemplo, eu já fiz o download. Basta eu clicar no Play, ele vai dar um Open e ele vai pedir para procurar uma superfície. Vocês vão ver muito bem como que funciona isso. Então, vamos lá. Vou fazer aqui em cima da mesa para vocês verem como que funciona. Vou dar o Play, né? O Open. Na hora que eu dei o Open, olha, presta atenção, vocês estão vendo? O logo da Hermídia aqui, ó, ele já encontrou uma superfície, tá vendo? Ó, ele já encontrou a superfície, no caso, em cima da minha mesa. E o que ele está pedindo agora? Ele está pedindo para você tocar. Então, eu vou tocar bem no centro da tela. Quando eu tocar, olha só o que aconteceu. Ele já carregou, ele já carregou o objeto em realidade aumentada. Olha só, tá? Então, olha só, está aqui, no nosso caso aqui, né? O teapot, né? E ele, você vê que tem as sombras projetadas e tudo mais. Bom, vocês estão vendo aqui embaixo, à direita, uma setinha? Eu vou clicar nela e ele vai abrir aqui para mim, ó, algumas opções que eu posso usar. Como, por exemplo, mover o nosso conteúdo de realidade aumentada para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, ou girar, ou aumentar a escala. Então, olha só, eu vou clicar aqui, ó, em Pinch, que ele já está selecionado. O que está em verde é porque já está selecionado. Então, se eu vir aqui com o dedo, ó, consigo deixar ele menor, né? É, quero girar, ó, vou clicar aqui nas setas duplas, né? E aí, quando eu vou com o dedo, ó, eu consigo girar a nossa realidade aumentada, tá vendo? Então, você vai conseguir fazer isso por padrão. Você consegue escalar, girar ou mover, ó, através do pano, ó, a gente consegue mover, tá bom? Digamos que já deixei do tamanho que deve ser. Aí, em cima, à direita, tem uma setinha. Quando eu clicar, ele volta ao normal. E aí, você pode continuar usufruindo do RA, tá bom? Bom, eu vou voltar agora, eu vou dar um X e vou sair, olha, eu dou um Exit. Clico aqui em algum lugar fora e ele volta aqui para o nosso ambiente normal da AirMedia, né? Vamos fazer agora um outro teste aqui. Eu vou fazer o teste usando o que a gente vai usar, né? Que é a realidade aumentada em cima de uma imagem. Então, vamos lá. Vou fazer o teste aqui com o rádio. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Só que, dessa vez, a opção que eu escolhi quando eu gerei a realidade aumentada foi que ele abrisse em cima de uma imagem. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Vou clicar no rádio. Tá? Esse aqui, ele não está salvo. Eu vou clicar aqui em salvar. E ele vai começar a salvar. Olha só. Esse nosso conteúdo de realidade aumentada. Então, um foi feito mostrando ele já salvo, né? No seu celular. Então, agora que ele salvou. Depois eu vou até mostrar lá em devices ele salva. Eu vou dar aqui o open. O que ele está pedindo aqui, ó? Ele está pedindo para que a gente aponte para essa imagem, que também a gente pré-seleciona. No caso aqui, a logomarca da arquiteta, né? É a câmera do celular. Então, é isso que ele está dizendo, ó. Frame a trigger, né? E depois, ou seja, aponte para essa imagem e depois utilize o RA. Então, aqui embaixo, ó. Continue. Ele vai começar a procurar. Olha, eu vou apontar. Na hora que apontou. Olha só. Ele já gerou aqui o RA. Tá? A mesma coisa. Eu posso vir aqui. Posso deixar ele maior, ó. Tá? E aqui, ó, está o nosso rádio em realidade aumentada. A diferença é que esse aqui é legal, que se você clica no botão, ele... Toca a música, parece que ele... Ok? São algumas coisas que podem ser feitas com o RA, né? No sistema do AirMedia. O mais legal é que você pode, inclusive, criar botões, ó. Então, se eu clicar em Buy Now, ele vai fazer um hiperlink da realidade aumentada, tá? Aqui para uma página, enfim, que tem o produto, né? Alguma coisa que você deseja que saia da realidade aumentada. Aqui tem um X em cima à direita. Quando clica, ele volta para a experiência, tá bom? Volta para a experiência de RA. Tá? Então, é isso. Eu vou agora aqui dar um X. Vou clicar aqui na parte preta. E quando eu vier aqui, olha, nos três pontinhos em Device, vocês vão observar que o rádio já está aqui, ó. Ames Radio. Vou fazer um outro exemplo, olha. Com o 3D, aqui em cima à direita, esse Wassily Chair, ó. Vou clicar. Ele já está salvo. Vou dar um Open. Ele vai pedir para achar uma superfície, ó. Já achou a superfície. Quando eu clicar aqui em cima, olha só. Ele abriu a cadeira, olha só. Tá? E o legal é que, nesse caso, a gente tem algumas interatividades, ó. Se eu clicar no botão, olha, ela muda de cor. Tá? Olha só. Viu? Marrom. Marrom. E se eu clicar aqui, ela muda de cor para azul. Então, isso aqui é só para mostrar a quantidade de interações que a gente pode ter com o aplicativo Dermídia. Ok? Clico aqui nos três pontinhos, vou em Cloud. Tem mais uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa, em cima à direita, a gente tem a lupa. A lupa é para você escrever qualquer coisa que você deseja encontrar em realidade aumentada. Tá? Ele pode achar. E aqui ele tem esse QR Code, em cima à direita. É muito interessante esse QR Code. Porque vamos supor que você queira enviar um projeto de realidade aumentada para alguém, mas você não quer que ele fique público aqui, porque você tem a opção de deixar ele público no portal, tá? Aqui no aplicativo. Mas vamos supor que você não queira que isso aconteça. Então, o que você faz? Você pode gerar um QR Code. Então, você clica aqui no QR Code, ele vai procurar esse QR Code, tá? Por acaso aqui, olha, eu não tenho nada nele, tá? Mas você pode gerar um QR Code do seu projeto e pedir para a pessoa, ela simplesmente baixar o QR Code. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui tem um QR Code pequenininho. Vamos ver se... Acho que eu vou ter que deixar ele maior aqui. Ó, já achou. Todd Holland Art Foro, tá vendo? Então, você pode gerar lá no Armidia Studio um QR Code específico e mandar para o cliente. Ou para um amigo falando, olha, baixa o aplicativo da Armidia e aponta, abre o QR Code e aponta. E aqui você pode fazer com que a pessoa usufrua do seu exemplo de realidade aumentada, sem que ele esteja publicado aqui no aplicativo. Você tem essas duas opções, tá? Você pode publicá-lo ou você pode deixar ele escondido, né? E a pessoa só acessa através de um QR Code, tá bom? É isso. Instalem o aplicativo do Armidia. Façam alguns testes, lembrando que alguns celulares, ele vai dar opção do 3D, tá? Os que não derem opção de 3D, você vai ter que usar uma imagem, né? Para poder fazer a experiência de realidade aumentada funcionar, mas todos os features vão funcionar, independente se for no 3D ou for na imagem, tá bom? Agora, na próxima aula, eu vou apresentar para vocês o Armidia Estúdio e como que a gente vai criar uma conta gratuita para a gente poder usar lá, para criar nossa primeira experiência de realidade aumentada, tá bom? Então, vamos lá. Até a próxima aula. Valeu!